Bem junto a Cristo eu quero estar Bem junto a cruz doce paz desfrutar Sim ao teu peito eu busco a paz Pois teu amor divinal satisfaz Pois teu amor divinal satisfaz Não trago nada mais ao Senhor Só este meu coração pecador Mas te suplico em contrição Ó Salvador dá-me paz e perdão Ó Salvador dá-me paz e perdão Sim quero a Cristo bem junto está Tela no além consegui aportar Ó lar eterno lá de esplendor Lá estarei junto ao meu Salvador Lá cantarei todo o seu grande amor Lá é o meu amor divinal satisfaz Ó Salvador dá-me paz e perdão Não trago nada mais ao meu amor E a gente não tem o meu amor divinal satisfaz